Você já me ouviu falar quantas vezes aquele slogan que se é Byron é bom, que é bom, bonito e barato? Sim, olha, o Chico fez uma parceria, umas camisetas e com preço de arrebentar. Olha isso aqui, gente, que coisa linda, você não acredita o que é esse tecido. E uma camiseta como essa, por aí, numa boutique, num lugar mais assim, você ia pagar uma fortuna aqui? R$3,90. Chico, você não quer voltar atrás, não? 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 A cara dele. Gente, R$3,90, você não acredita o que é esta camiseta. É nota mil, mil. As masculinas, R$5,90, 4 por 20, mesmo tecido, olha, estampa espatulada, coisa de extremíssima qualidade, uma camiseta de capotade bonita, de charmosa e de qualidade, linda. Aqui meu preço, R$5,90, 4 por 20, olha, olha, azul hard rock também, o pessoal está usando, continua usando, que bom, tem várias estampas, tem vários R$5,90, 4 por 20. Você que está aí com camiseta esgraçada, camiseta feia, faça-me o santo favor, não é verdade? Que isso, 4 por 20? Caça de moletom da Byron, você conhece, sem felpa, excelente para você usar a qualquer hora, R$9,90 em várias cores diferentes. É de arrasar, né? Olha, ia ficar nota 10 com essa camiseta aliciada aqui. Não é bonita? R$9,90 também, em várias cores diferentes, com botãozinho, bordada, dá para ver o bordado daí? Olha que legal, vamos fazer o seguinte, é Byron, sim, de segunda a sábado, 10h às 19h, domingo das 10h às 18h, Alameda dos Maracatins, 1061, Moema 5, 3, 1, 6, 7, 11h, porque se é Byron, é bom.